Auto X Veículos com mais promoção, gente, é muita oferta, meu amigo Diego, bom dia. Bom dia, Aderta, vamos lá. Lembrando que tem o site Auto X Veículos, tem muita oferta lá pra você escolher, vamos falar algumas aqui, mas tem mais de 100 ofertas pra você escolher lá, tá? Plantão hoje, sábado e amanhã, domingo, pra você vir aqui comprar seu carro novo, tá? Várias ofertas sem entrada, lembrando que você, aposentado ou pensionista do INSS, condição especial pra cá. Vem pra cá, liga no 3152 2222 que você vai sair de carro novo. Vamos falar de oferta, Aderta? Com certeza, é muita oferta pra você, olha o gol. Gol 2012 com 2.900 de entrada em 48 de 599, esse gol é um 2012 completo, Aderta, bem novinho, super promoção aqui na Auto X. Com certeza, mais promoção. Olha só, esse Lancer GT, muito novo esse carro, completo, é o top de linha com teto, muito barato. Esse carro tá com a FIP de 73 mil, estamos pedindo 59,900, é muito barato mesmo, Aderta. Com certeza, olha a promoção agora esse Uno. Uno 2014 completo, único dono, com 26 mil quilômetros, já vem equipado com airbag ABS, bem novinho esse carro, só 26,900 aqui na Auto X. Auto X, com você muita oferta, liga agora, faça sua ficha por telefone que vai aprovar hoje, sabedão, hein? Promoção do Fox. Fox 2008 1.0, completo, quatro portas, bem bonito esse carro, excelente qualidade, baixíssima, quilometragem só 19,900, 19,900, é muito barato. Com certeza, pra vender agora, olha a promoção do Gol. Olha só, agora vamos falar, pro amigo que quer comprar um carro e não quer disponibilizar nada de entrada, aqui na Auto X você compra. Lembrando, Aderta, que mesmo que você não tenha comprovação de renda ou não tenha carteira de motorista, aqui na Auto X não é problema. Gol 2012 G5, sem nada de entrada, em 48 de 769, Aderta. Olha o Uno, promoção do Uno, parcela de quanto, Rodrigo? Esse Uno é o mais barato do Brasil, é muito vendido aqui pela Auto X. Uno 2012, em 48 de 499, sem nada de entrada, com um ano de garantia e documentação 2015, toda quitada, Aderta. Esse estilo tá lindo, 2010 modelo Sporting, com esse teto Sky Window, que é show de bola, Aderta. Só 66 mil quilômetros, apenas 33,900, Aderta. Telefone. 3152-2222, o site autoxveículos.com.br. Ficamos aqui na Avenida República Argentina, número 4882, a 100 metros do Terminal do Capão Razo. E tem também o WhatsApp. Exatamente, o WhatsApp aqui na tela. Quem quiser todas as informações instantâneas agora, no momento, adiciona nós lá e vai ter todas as informações agora. Vem pra cá, Auto X veículos.